Fala, Clasinho. Falando aqui da minha sala, no caso. Vamos falar sobre a questão da secessão do Brasil, o aniversário hoje, 7 de setembro. Fowler, você não lê os calendários, às vezes os comentários, né? Você não lê os calendários, você deveria saber que hoje, 7 de setembro, é o dia da independência. Bem, secessão, para quem não sabe, é uma forma de independência. E, nesse caso, eu gostaria de, digamos assim, criar um fomento a uma discussão. Pessoas libertárias e tudo mais que estão lá no meio. Talvez vocês hoje, aproveitando que é feriado, tenham um churrasco com a família e tudo mais. Eu não estou dizendo que criam um fomento de discussão, assim, treto e tudo mais. Simplesmente tentem levar essa ideia do que seria os motivos pelo qual o Brasil pode cometer essa secessão, esse incrível crime hoje previsto na Constituição brasileira, né? Que a união dos estados é indissociável e tudo mais. E por que isso não pode ser feito novamente? Qual que é o problema? Por que, por exemplo, eu moro no Sul, por que o Sul não pode separar? Ou por que o Rio Grande do Sul não pode separar? Ou por que Porto Alegre não pode separar? Ou por que você tem que mandar 40% do seu salário, né? Porto Alegre é isso, médio, tem que mandar 40% do seu salário para fora, né? Pagar 5 meses de impostos na média. Por quê? Qual que é o fundamento disso? Não, é patriotismo. Naquela época não tinha patriotismo. O patriotismo do Brasil foi construído depois. Teve muita gente que hoje em dia não são nem mencionadas, né? Que foram contra a secessão do Brasil sobre Portugal, né? Ah, mas a maioria era portuguesa. Não, mas tinha uma maioria também que uma boa parte das pessoas moravam aqui no Brasil e não queriam essa mudança no cenário político. O que que no final a secessão representa? A secessão representa essa emancipação política. Tu não subordinar essa outra instituição porque tu não deseja. É um poder de desassociação, intimamente ligada à lei da propriedade privada, intimamente ligada à ética. Se eu não me engano, foi o Abraham Lincoln que falou, de uma forma pejorativa, mas eu vou usar aqui a uma boa luz, que a secessão, se levada até as últimas consequências, levaria à anarquia. Ele estava correto. E isso que é a ideia por trás. Ah, mas, Foro, veja só. E se uma pessoa me disser que a secessão dá errada, dá errado porque o Brasil se sicionou e piorou, porque agora a gente tem mais imposto, tem mais isso, tem Birulir ou teve Lula e Dilma ou teve qualquer coisa, a pessoa dá qualquer exemplo. No final, o problema não é secessão. Como assim? A gente separou, o Estado cresceu e daí o problema não é secessão? Não. Na verdade, daí o problema é a centralização do poder, o que é o exato oposto de secessão. Tu não teve a opção de, digamos assim, se dissociar do Brasil, e o Brasil está crescendo. Da mesma forma que a coroa portuguesa está cada vez mais taxando e regulando e fazendo o diabo todo, né? E não tendo as questões, assim, de representação aqui dessa região. E o pessoal resolveu fazer o próprio país. E o que acontece? Se tu pudesse fazer isso, se tu pudesse separar teu Estado, se tu pudesse separar tua cidade, tua família e tudo mais, se tu pudesse simplesmente levar ao princípio final da secessão individual, que leva à conclusão que tu só deve subordinar aquilo que tu aceita, né? Ou aquilo que, no final, tu não tem como negar. Tu pode colocar isso porque a justiça é uma coisa que tu não conseguiria negar. Ah, eu vou ter que ser punido, eu tenho que subordinar uma punição. É, tu não consegue negar isso daí. Mas, levando a uma questão institucional, por que tu é obrigado a submeter a uma instituição que não foi por ti constituída? Não faz sentido. E isso é uma discussão que tu pode fomentar. E tente fomentar assim de uma forma de boa, mostrando sempre o princípio, seja brutalista, mostre sempre o princípio que traz as coisas e discuta ele. E esse posicionamento nunca foi problemático, no sentido de tentar mostrar para as pessoas que realmente houve secessão naquele caso. Elas vão querer fazer algum tipo de argumento especial, porque naquele caso estava certo e tudo mais. E, no final, o grande problema que a gente tem hoje não é uma discordância em si dessa instituição da emancipação política. O problema que a gente tem hoje é que tem pessoas que pensam que essa secessão tem que parar em algum momento. Antes de ser a sua, digamos assim, forma mais sublime, né, que é a seção individual. Ah, acho que, sei lá, o tamanho do Brasil está bom, então tem que parar, não pode ter mais secessão, tem que ser proibido. Ou separa, sei lá, o Acre resolve se separar para ser reconhecido mundialmente como existente, e daí quando se separa o Estado soberano do Acre agora fala assim, não, agora não dá para ter separação aqui dentro, não dá para separar os dinossauros para um lado, as pessoas para o outro, não, não pode ter isso, não dá para fazer secessão mais. Ou simplesmente começar a levar para outros cantos, tipo, para cidades, não pode separar mais, ou qualquer instituição. Por que que tu não pode se emancipar de uma instituição? Por que que tu não pode se desassociar de alguma coisa? Esse, no final, o princípio. Pode levar até para uma questão familiar, por que que o divórcio deveria ser proibido, punível, como um ato de traição nefasto. Bem, alguns vão, por mim, dizer que é uma traição contra Deus, coisa do gênero, alguns religiosos podem até discutir sobre isso, mas, no final, a ideia é justamente essa. Por que que tu tem que ser subordinado a uma instituição? Então, no final, o que realmente vai levar ao avanço da civilização, a riqueza, a prosperidade, é a adesão voluntária a instituições que lhe tragam prosperidade, que lhe tragam, que agreguem valor para a tua vida. Então, no final, é essa que é a pergunta que o pessoal tem que se fazer. E esse que é o questionamento que eu vejo que tem que ser feito, de uma forma, talvez, maiótica, mas sempre mostrando o princípio ao final, mostrando que não faz sentido. No final, a secessão sempre deve ser defendida e qualquer questão contra ela é contraditória. É contraditória, ou se for defendida, digamos, sabendo essa contradição, é simplesmente malevolente. A pessoa quer centralizar. Ela quer dizer que outras pessoas não têm direitos. E se o pessoal consegue discutir isso, consegue comunicar isso, é uma ótima coisa. Então, o que se trata desse ponto? O que a gente pode fazer nesse momento? De churrascos no final do dia, ou coisa do gênero, porque hoje é feriado, né? É aproveitar esse tempo e mostrar a hipocrisia do Estado. A hipocrisia que o Estado brasileiro surgiu da secessão e hoje ele proíbe. E ele tenta também mudar a história sobre isso. Então, são várias coisas que dá para se trabalhar em cima. Então, por esse vídeo é isso. Até mais.